Eu até outro dia disse, o Rosseto gosta muito, porque eu estava, nós estávamos indo ali para Sobral, para fazer o ato das cisternas, que era no dia de São José, e eu olhei, a gente ia de helicóptero e eu olhei para as propriedades, era em plena região do semiárido. E o que a gente via? A gente via uma porção de pontos brancos, pontos brancos, alguns cinzas, via cinza também, porque cinza é mais difícil de ver lá de cima, mas você via isso. E o que me parecia? Eu falei, olha, é a quantidade de estrela no céu e a quantidade de cisterna no chão. A cisterna era uma espécie das estrelas do chão. E isso porque, de fato, ela permite que as pessoas tenham acesso à água.